As imagens contidas nesta matéria pertencem a Pastore Car Collection. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o Chevrolet Chevette SL de 1985, vida dura contra o Volkswagen Voyage e o Fiat Premium. Com a chegada do modelo Volkswagen em 1981, já com o motor refrigerado a água, o Chevrolet ganha um concorrente à altura e as vendas do compacto da Chevrolet se mantêm no topo. Mesmo o modelo Volkswagen sendo um projeto mais atualizado e com uma mecânica mais eficiente, tinha um preço bem mais salgado que o Chevrolet Sedan. E até o ano de 1985, ambos tiveram números de unidades emplacadas próximos, sendo que o Chevrolet estava sempre um passo à frente por ser um modelo com um preço mais acessível e com mais facilidades para frotistas. Em 1985, o cenário dentro do segmento dos sedãs 3 volumes compactos mudou, com a chegada do Fiat Premium e a nova atualização do Volkswagen Voyage, que ganha como opcional câmbio 5 marcha na versão LS, mas mantém o mesmo motor MD 270 1.6 até o mês de novembro. O modelo Fiat trazia um motor 1.5 a álcool, com câmbio 5 marcha, era bastante elástico e um porta-malas muito generoso de 530 litros, além do preço que ficava abaixo do modelo Volkswagen e próximo do Chevrolet Chevette. No ano seguinte, em 1986, o Chevrolet teve seu último ano de bons picos de vendas, com 67.182 unidades emplacadas. Já em 1987, o modelo emplacou apenas 45.727 unidades e não conseguiu mais se recuperar nos anos seguintes. Voltando a falar do Chevrolet Chevette do ano de 1985, quem viveu a época lembra muito bem a quantidade de programas de TV, redes de supermercados, empresas que tinham redes automotivas como a antiga DePascual, entre outras. Era bastante comum você fazer um serviço ou ir a um supermercado, ganhar o cupom para participar do sorteio de um Chevette, e na televisão os comerciais diziam participe do sorteio, ganhe um Chevette zero quilômetro. Na verdade, era uma ação da montadora para voltar a alavancar as vendas de seu sedã 3 volumes. O modelo, como já citado aqui na matéria, já demonstrava sinais de cansaço do projeto. Em relação ao Fiat Premium e ao Volkswagen Voyage, o Chevette estava um passo atrás no que se diz respeito à atualização. Mesmo assim, o conjunto dava ao carro uma ótima estabilidade, com um peso muito bem distribuído. Era o único da categoria com tração traseira e motor dianteiro. Era muito eficiente em curvas de alta, e em retas e velocidades acima de 140 km por hora. O acabamento também era um diferencial. Era o melhor entre os três sedãs compactos. Quanto ao conjunto propulsor, era o que tinha manutenção mais simples, de menor custo, porém bastante eficiente. Na configuração 1.6, a Alco entregava 72 cavalos de força a 5.600 rotações por minuto. Torque máximo de 12,3 kgf a 3.200 rotações por minuto. O câmbio era manual de cinco marchas. Era um dos melhores do mercado, com engates bastante precisos e exigia, na área urbana, poucas trocas de marcha, dando um conforto maior ao condutor. O modelo atingia velocidade final real de 150 km por hora e aceleração de 0 a 100 km em 16,9 segundos. Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 7,4 km por litro. E na estrada, 11 km por litro. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem omotortudo.com E visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço.